Agradeço aqui ao vereador Carval pela iniciativa, um abraço que eu sou Lange, nosso amigo doutor do Carlos, o Paulinho. Paulinho, se tivesse combinado, não teria acertado, foi o primeiro que eu vou falar. Pressão do Cosminho, que me preocupou bem nessas últimas semanas que a gente está movimentando e elogiar a tua equipe, que correu atrás, e fazer esse debate, porque essas datas emblemáticas são positivas para a gente lembrar e provocar. Às vezes passa a pessoa, ninguém passou a data, ou só discute quando acontece alguma tragédia. Então, o primeiro ponto é o seguinte, até essa semana, Paulinho, a gente escreveu de economista no jornal de hoje, tinha que abordar o tema. E, como nós fundamos uma instituição chamada por causa, que tem, como vamos dizer, sobre a questão da cultura de direitos, foi uma coisa que a gente pensou para enfrentar, uma coisa que está baixada, é constante, que é a cultura do desrespeito, a cultura da violência. Não adianta ter o ECA, ter uma norma, se a gente continua chamando ainda de mulher que pivete, continuando usando termologias. A imprensa utiliza termos, o jornal Ouro botou assim, cinco menores saem com ele, assustam fulano moradores na zona sul. E como diz não exigir da imprensa, assim como automaticamente ela deixou de utilizar o nome das facções para não promoção dessas facções. Se nós, no dia a dia, não deixarmos de ter as nossas pequenas violações, e vale mesmo com racismo, homofobia, entre outros, a gente não muda a cultura e o entendimento do direito da criança, eu quase falei menor lá, da criança. Primeiro, então, isso foi esse. Complementando um pouco o que o Paulinho falou, semana passada nós recebemos o WhatsApp, que eu acho horroroso, um vídeo do que passa uma equipe da PM em frente ao colégio público de algum subúrbio no Rio. Eu não sei se vocês receberam esse vídeo, você viu? Ou as crianças estavam dentro do prédio xingando de tudo que é coisa mais horrível, os policiais estavam ali embaixo. Qual é o sentimento desse policial? Aí quando você tem um conflito e a gente opera dentro da área de direitos humanos, operou boa parte do nosso tempo a questão das chacinas promovidas pela polícia. A gente remete aqui a presença do Sene Silva, é a mãe do Rafael, foi o primeiro agente, foi o primeiro agente, foi a senhora da bachada, é nossa amiga, estudante do serviço social hoje. Qual o motivo dessas crianças estarem aderindo ao tráfico como referência e não ao Estado, não só policial? Foi muito triste a mim, tanto, eu fiquei linchado tanto pelo policial quanto pelas crianças, porque eu lamentava aquela cena. Porque é o seguinte, o desembolso do Estado entre 2008 para a frente na área de segurança pública foi maior do que na área de educação. Não vai dar certo nunca. Ele vai pegar nossos vizinhos da polícia, da bachada, e vão jogar dentro de uma área de conflito em que você tem, desde, lá da eternidade, encarando o policial como inimigo de guerra. Eu fui na palestra no passado, uma escola de uma criança de 9, 10 anos, eu não sei o que eu mandava naquela sala, porque o que a gente ia falar não era a atualidade, chamou o policial, fez uma referência ao policial do inferno. Aí como é que eu falo com uma criança de 9 anos, que, não, olha só, o inferno não, é teu vizinho, pode ser teu tio, ele mora aqui na bachada, ele mora no subúrbio, devido à mudança de cultura que está tendo aqui na região. Então, enquanto o orçamento da segurança, com todo respeito, é necessário a valorização dos policiais, mas isso não refletiu os resultados, as políticas do PP, que está em um período que foi a eleição mesmo, é uma política acertada, a primeira política sistêmica, mas invocada na sua execução. Botou a polícia lá dentro, que não colocou a educação, como o Paulinho falou, entre outros elementos que diminuem a violência, essa pressão da violência, que é a questão da visibilidade através da cultura, do esporte, entre outros. E para finalizar, finalizar, fugindo um pouco do tema, da questão da criança com deficiência, bom, as pessoas sabem que eu acabei me tornando militante na questão da área de alienação parental, em guarda compartilhada. Há dois anos atrás, eu propus a um deputado, que ia passar só um trecho ali, um projeto de lei que complementa o ETA. Enquanto a gente precisar de projetos de lei para complementar uma lei que está contábil, que é existente há 27 anos, tem nenhuma coisa errada. Sinal, ela não está sendo executada, não só, por exemplo, de uma série de conflitos na sociedade, seriam mitigados, seriam diminuídos, como o Paulinho falou, se o princípio maior da educação, do cuidado, do direito fundamental da criança, do convívio familiar saudável fosse cumprido. Eu estou querendo quebrar só um minutinho do protocolo, Fernando, por favor, passar sobre esse projeto de lei, que é três minutos de vídeo só, e resume o seu projeto de lei que trabalha na questão da pedagogia. O que a gente pretende é esclarecer, levar para as escolas, levar para todos os espaços públicos, e mesmo os funcionários do Estado, dos municípios, para que possam identificar, e combater, esclarecer, e principalmente, como eu disse, o judiciário político está atento, porque, ainda hoje, a dificuldade na questão da alienação talental, ou mesmo na guarda compartilhada, é difícil o entendimento do judiciário.